E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day galera Uma novidade aí, que as pesquisas que eu fiz aí tá galera, parece que a floresta infectada Que ninguém vai, vou te falar, nenhum por cento, 99,99,99, não vai nessa floresta É um mapa que ninguém invade galera, é um mapa que ninguém invade Alguma coisa vai mudar aí, acredito eu que a infecção vai sair disso daí Vai ficar mais fácil você poder invadir, e outra coisa, você invade lá, mata o Big One, não perde arma rodo E quando você vai craftar lá, é ridículo os baús que tem lá dentro, tá galera Ali só vale pra você meter a sopica, matei o Big One, sou carne de pescoço, pá, não sei o que lá Mas só pega o cartão Z que não serve pra nada, tá galera, não serve pra nada Então galera, eles postaram essa imagem aí, ó tá, o camarada aí com a massa de serra aí na mão aí A floresta infectada, acredito eu que será o fim da horda, tá galera, daquele zumbi louco aí E quem sabe, o fim do Big One nessa floresta, tá galera Mais informação eu vou trazer pra vocês, então provavelmente a horda que invade a nossa base Pode ser que esteja extinta, tá galera, que ela vem dessa floresta aí, infectada E o Big One, sei, não sei galera, mas pode ser Deixa no comentário aqui o que vocês acham que pode ser essa saída, tá galera Vou mostrar aqui pra vocês, eu traduzi aqui galera, ó, quer ver, deixa eu diminuir aqui, ó Algo vai sair, algo vai sair, tá galera Isso daqui é a postagem da Kifi, tá galera Então vamos lá, vamos fazer nossa gameplayzinha aqui Boladona, né galera, boladona que eu preciso o que galera Eu preciso muito de, ó, eu tô com essa arma forrequinha aqui Por que galera, a minha estratégia vai ser limpar a floresta nível 2, tá galera Limpar, vamos ver aqui, esse porrete aqui é 20 Isso aqui é 18, isso aqui é 22 Vamos botar isso aqui, ó Minha intenção é limpar a floresta, a pedreira, tá galera Pra gente poder conseguir umas paradinhas doidas, tá galera Paradinha doida aqui que eu tenho dois dessas paradinhas aqui Eu quero focar nisso aqui, tá galera Quero focar nisso aqui, então nós vamos agora lá pra pedreira lá Dois, por que a arma que eu tenho ali Eu não quero ir na três pra não perder muita coisa, tá galera Deixa eu aumentar aqui a tela aqui Pra gente ficar só com a tela do jogo, beleza Então vamos lá, vamos lá Deixa no comentário o que vocês acharam ali Dessa notícia que a Kifi colocou Sobre a floresta infectada Algo vai sair, acredito eu Que deva ser a horda que invade a sua base, tá galera O Big One vai continuar, tá galera O Big One vai continuar, não tem jeito Acredito eu que vai ser isso daí, tá galera Acredito eu que vai ser a parada da base Eu tive que dar uma ajeitadinha aqui no microfone aqui Que tava zoado, tá galera O microfone tava distante, ó 25% galera Eu quero pegar mais quatro paradinhas dessa daqui, ó Mais duas pra fazer quatro Pra poder fazer aquele macetinho lá E conseguir o bolso, tá galera E conseguir o bolso, beleza Se eu conseguir o bolso vai ser top, tá Esse final de semana aí Eu vou focar geral amanhã é o dia das mães, tá galera Dá uns parabéns aí pra mãe de vocês aí Valeu, fala que o Tuba mandou, valeu Dá uns parabéns aí Porque mãe é mãe, né galera Mãe é única, não tem jeito Então Dá um beijo nela aí Fala que foi o Tuba que mandou, valeu Então vamos lá, vamos lá Eu vou ter que gravar meus vídeos hoje, né Porque Eu vou viajar pra ver minha mãe Aí vocês já viram, né Minha mãe mora longe de mim aqui Aí vai eu e meu irmão lá Fazer uma visita na coroa Dá aquela moral, né É moleque Apesar que dia das mães É todo dia, né Dia das mães é todo dia Então Essa é É a parada mesmo E vamos que vamos Agora pro vídeo aqui Porque eu quero arrancar Curuco Eu quero saber quem aqui é carne de pescoço Igual o Tuba Se Se for carne de pescoço Deixa no comentário aí Vamos que vamos, tá galera Vamos que vamos aí, ó Ó Ah, é o lobo, beleza Show Toma, seu otário Vem pra cima do Tuba aqui Morre fácil Deixa eu ver aqui É isso aí, garoto Isso aí Vamos lá, boladão Vamos arrancar o cucurucu desse aqui, ó Lobito, lobito Caraca, eles estão tudo junto ali, hein, galera Eles estão tudo junto ali Beleza Depois eu vou farmar essa carne aí Pro meus cachorros, tá, galera Meus cachorrinhos Vamos lá Vamos comer uma Vou comer uma cenoura, né, galera Vamos comer uma cenoura aqui Que ia levar pra meia nove Olha, tem esses equipamentos todinho aqui Pra poder ficar farmando, tá Falou É pedreira um E a dois, tá, galera Pedreira um e a dois Vamos pegar logo esse candanga Aqui por trás aqui Que a gente pega ele Depois vem o gordão aqui A gente sapeca o gordão, tá Ah, não é gordão não É o de quarenta Show Capotou juntinho Fica o juntinho ali Beleza Show Pega aí Vambora, galera A pedreira tá recheada aqui, hein Tá recheada Já estamos com 26%, tá, galera Beleza Sacode aí a roseira aí Show Caraca, malandro Estraçalhamos, malandro É muito sangue, cara O jogo tá fenomenal demais, cara Fenomenal demais Vamos ver se a gente pega isso aqui por trás Aqui Não veio verdinho Isso daí é muito bom pra gente, tá, galera Isso é muito bom pra gente Capotou bonito Que fica de parabéns, cara Que fica de parabéns O jogo tá ficando top Beleza Show Quebrou aqui a arma aqui, galera Quebrou a arma aqui Vou deixar na automática aqui E vamos lá Beleza Show Sapeca eles aí de boa Depois a gente come as frutinhas aqui Pra poder ficar louco, né, galera Pera aí Pera aí, tuba Pera aí Vamos lá Vamos comer essa fruta aqui Beleza Já estamos aqui na posição de bala, né, galera Galera, deixando começar o que vocês acham daquela horda lá, tá, galera Aquela horda prejudica muita gente que é nova no jogo Galera, a horda estiver chegando na sua base Relaxa, cara Não entra na base Espera ela terminar de fazer as brincadeiras dela lá, entendeu Não entra não, tá Apesar que eu acho que ela invade assim mesmo Eu acho que ela invade assim mesmo Mas vamos que vamos, tá, galera Vamos que vamos pegar esse gordão aqui Beleza Show Sapeca ele aí, ó Isso aí, garoto Toma, parceiro Vai levantar, vai tomar duas antes de me dar uma Isso aí, garoto Rapidão aí a gente Capotou, capotou Vamos pegar aquele ali sozinho ali Isso aí, galera Isso aí, ó Tem outro grandão lá, hein, galera Tem outro grandão lá Beleza Show Vamos pegar aquele lá de cima E a gente vem descendo, tá, galera Vamos pegar aquele lá de cima E a gente vem descendo E olha lá, olha lá Sapeca ele Mataram o sobrevivente, galera Mataram o sobrevivente Show Mataram o sobrevivente Vamos pegar aqui, ó Beleza Show de bola O que a gente vai fazer aqui, ó, galera Vamos pegar esse aqui, ó Tadinho de sobrevivente, galera Tadinho de sobrevivente Pega aí, ó Vamos pegar essa pedra aqui Que a gente pelo menos É madeira e pedra A gente consegue Já fazer uma paradinha ali, né, galera Pegamos o martelinho dele Pegamos o martelinho dele Vamos pegar aqui, ó Isso aqui é bom Que a gente não precisa Não precisa de fazer as paradas ali, galera Galera, olha isso Tem um montão aqui, hein Tem um montão aqui Vamos lá, vamos lá Beleza Já era Um já caiu Vamos lá Pegar esse menorzinho aqui Que ele vai ficar atrapalhando, tá, galera Vamos lá Ah, comi duas vezes, cara Apertei duas vezes ali Não deu tempo Deu uma travadinha aqui Meu jogo aqui O gordão sapecou agora, hein, galera O gordão agora sapecou Bonito Beleza Show Vamos ver o que ele tem pra gente aí, ó Corda eu não quero não, galera Corda eu não quero não, tá Esse aqui é um candango Beleza Tem aquele gordão ali Vamos sapecar ele ali Comi duas vezes sem querer Beleza Caraca, a arma acabou, galera A arma acabou Vou deixar aqui no automático aqui Vamos trocar aqui, ó Isso aí, ó Sapeca o gordão aí Só de martelinho, galera Só de martelinho, hein Beleza Só na martelinho Oito com quatro Só que a gente dá dois danos Pronto Capotou na munheca Capotou na munheca Show Vamos pegar aqui o martelinho, galera Vamos gastar o martelinho aqui Vamos gastar esse porrete aqui mesmo Vai de porrete mesmo, galera Vai de porrete mesmo Eu quero sapecar geral aqui, ó Vamos ver qual dos dois eu pego aqui, ó Meu zap tá tocando aqui direto De quarenta aqui Mas vamos lá, vamos lá De quarenta aqui O outro não vai vir Show Show de bacana A pedreira que tá Tá florida aqui, galera Já era Capotou aqui Vamos ver Vamos ver, galera Vamos ver se a gente mandou bem aqui, ó Eu não sei nem se eu vi com a minha moto Agora eu não lembro Vou pegar essa fruta aqui Mas eu acho que eu já matei todo mundo, hein, galera Acho que eu já matei todo mundo Vamos ver, hein Depois eu vou nos caixotes ali, ó Aqui já trituramos Opa Ah, o lobão O lobão boladão Pega aí, ó Show Quero ver se eu matei todo mundo Aí eu vou deixar aqui no automáticozinho Aqui, não Tem um palhaço aqui, hein, galera Tem um lobinho Ah, esse lobo aqui tá preso, ó Ó, 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 ó Ó, tá preso, ó Tá bugadinho Toma Toma Perninha dele, galera Perninha dele, ó Vamos lá Toma Que isso, cara Esse jogo aqui é fenomenal, cara Esse jogo aqui é fenomenal de bug Aí brotou um ali, galera Brotou um ali, ó Vamos lá Sapeca ele Sapeca ele Não vai correr não, né Não vai correr não, né, parceiro Corre não Que tuba tá aqui Pra te liquidar Tuba tá aqui pra te liquidar Vamos lá Começa as frutinhas todas aqui, ó Pega o porretão boladão Show Joga essas paradas pra cá Vamos pegar esse machadinho aqui Vou jogar essa pra cá Picareta, picareta, picareta Chapeuzinho aqui Beleza Show de bola E tá aí, galera Tá aí Zeramos tudo Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá Vou deixar brincando aqui Pra poder subir Essa parada aqui, galera Que eu quero bolseira aí Deixa no comentário Que conseguiu o bolseira aí Valeu Tamo junto, galera Abração Fui